Winston sonhava com a mãe. Devia ter, pensou, dez ou onze anos quando sua mãe desapareceu. Era uma mulher alta, escultural, muito calada, de movimentos calmos e cabelos loiros magníficos. Do pai, ele se lembrava mais vagamente, como sendo moreno e magro, sempre vestido com roupas escuras arrumadas. O Winston se lembrava especialmente das solas muito finas dos sapatos do pai e de óculos. Ambos, evidentemente, deviam ter sido engolidos em um dos primeiros grandes expurgos dos anos cinquenta. No sonho, sua mãe, sentada em algum lugar nas profundezas abaixo dele, carregava a irmã mais nova nos braços. Ele não se lembrava de nada a respeito dela, exceto que era um bebê miúdo, sempre quieto, com grandes olhos atentos. Ambas olhavam para cima, na direção dele. Estavam em algum lugar subterrâneo. O fundo de um poço, por exemplo, ou um túmulo muito profundo. Mas era um lugar que, embora já muito abaixo dele, se abria ainda mais para baixo. Encontravam-se no salão de um navio que afundava, olhando-o através da água turva para cima. Ainda havia ar no salão. Elas conseguiam vê-lo, e ele a elas, mas continuavam afundando, mergulhando nas profundezas das águas verdes que, em instantes, as levariam para sempre. Winston estava fora, na luz e no ar, enquanto elas eram sugadas para a morte. E se encontravam lá no fundo, porque ele estava na parte de cima. Sabia disso, e elas também. Era nítido em seus olhos. Não havia reprovação no rosto delas, nem em seus corações. Apenas a ciência de que precisavam morrer para que ele pudesse permanecer vivo. E que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Winston não se lembrava do que tinha acontecido. Mas, em seu sonho, sabia que, de alguma forma, a vida da mãe e da irmã foram sacrificadas pela sua. Era um daqueles sonhos que, embora preservassem a atmosfera, características de sonho, constituíam uma continuação da vida intelectual de uma pessoa, em que ela se torna consciente de fatos e ideias, que parecem novas e importantes mesmo depois que se acorda. Para Winston, o mais chocante era que a morte da mãe, quase 30 anos antes, tinha sido trágica e dolorosa, além do aceitável. A tragédia, ele notou, pertencia aos tempos antigos, a um tempo em que ainda existiam privacidade, amor e amizade, e quando os membros de uma família se apoiavam mutualmente, sem precisar saber a razão. A lembrança da mãe lhe doía no coração, porque ela morrera amando-o, quando ele era jovem e egoísta demais para retribuir esse amor. E, de algum modo, Winston não lembrava como ela havia se sacrificado por um conceito de lealdade particular e imutável. Ele percebeu que coisas assim não poderiam mais acontecer, pois nos dias em que vivia existiam medo, ódio e sofrimento, mas nenhuma dignidade emocional nem tristezas profundas ou complexas. Tudo isso parecia estar nos grandes olhos da mãe e da irmã, que olhavam para cima na direção dele através da água verde, centenas de braças abaixo e ainda afundando. De repente, ele se viu em pé na relva, baixa e viçosa, em uma tarde de verão, quando os raios oblíquos do sol douravam o solo. A paisagem que admirava era tão recorrente em seus sonhos que ele nunca tinha certeza de já tê-la visto ou não no mundo real. Quando pensava nela acordado, chamava-a de terra dourada. Era um pasto seco, carcomido por coelhos, atravessado por uma trilha para caminhadas e pontilhado aqui e ali com montículos feitos por toupeiras. Na cerca irregular do lado oposto do terreno, os galhos dos oumos balançavam suavemente a brisa, as folhas se mexendo de leve nas copas como cabelos femininos. Em algum lugar próximo, embora fora do campo de visão, havia um riacho límpido, calmo, onde trutas nadavam nas piscinas formadas sob os salgueiros. A moça de cabelo preto vinha cruzando o campo na direção dele. Com o que pareceu ser um movimento único, ela arrancou as roupas e as atirou para o lado de qualquer jeito. Seu corpo era branco e suave, mas não lhe despertou nenhum desejo. De fato, ele mal olhou. O que o dominou naquele instante foi a admiração pelo gesto com o qual ela havia jogado longe as roupas. Com sua graça e seu descuido, pareceu ter aniquilado toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem ser todos varridos para o nada, somente por um movimento sublime. Aquele gesto também era um costume pertencente aos tempos antigos. Winston acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela soltava um silvo ensurdecedor que permaneceu na mesma nota por 30 segundos. Eram sete e quinze. Hora de levantar para os trabalhadores de escritório. Winston arrastou o corpo para fora da cama, nu, pois membros das margens do partido recebiam apenas três mil cupons de roupa por ano e um conjunto de pijamas custava seiscentos. Pegou uma camiseta encardida e um calção, jogados em uma cadeira. As atividades físicas começariam em três minutos. No momento seguinte, foi prostrado por uma tosse violenta que quase sempre o atacava logo depois de acordar. Esvaziava seus pulmões tão completamente que só conseguia começar a respirar de novo, deitando-se de costas e fazendo uma série de inspirações profundas. Suas veias incharam com esforço de tossir e a úlcera variçosa começou a coçar. Grupo do 30 ao 40, gritou uma voz feminina penetrante. Grupo do 30 ao 40, em posição, por favor. 30 ao 40. Winston se colocou em posição de sentido em frente à teletela, onde a imagem de uma mulher jovem, magricela, mas musculosa, vestindo túnica e calçados de ginástica, já tinha aparecido. Braços contraindo e estendendo. Ela ordenou. Acompanhe o meu ritmo. A dor pelo ataque de tosse não tinha apagado por completo da mente de Winston a impressão causada pelo sonho e os movimentos rítmicos do exercício, em parte, a resgatou. Enquanto lançava roboticamente os braços para trás e para frente, fazendo a expressão de satisfação contida, apropriada durante as atividades físicas, ele se esforçava para voltar o pensamento até o período nebuloso de sua primeira infância. Era extremamente difícil. Não se lembrava de nada além do final dos 50. Quando não há registros externos para consultar, até o contorno da sua própria vida perde a nitidez. Você recorda eventos grandiosos que muito provavelmente não ocorreram, detalhes de incidentes sem conseguir resgatar sua atmosfera e longos períodos vazios aos quais você não consegue associar nada. Tudo era diferente. Até os nomes dos países, seus formatos no mapa, eram diferentes. A faixa aérea 1, por exemplo, não tinha esse nome. Era chamada de Inglaterra ou Bretanha, embora Londres, ele tinha quase certeza, tivesse sempre sido chamada de Londres. O Whindersson não conseguia se lembrar com clareza de um período em que seu país não estivesse em guerra, mas era evidente que teria havido um intervalo razoavelmente longo de paz durante sua infância, porque uma de suas memórias mais antigas era a de um ataque aéreo que pareceu pegar todos de surpresa. Talvez fosse quando a bomba atômica caiu em Colchester. Ele não se lembrava do ataque em si, mas recordava a mão do pai apertando a sua enquanto corriam para baixo. Desciam cada vez mais para um lugar profundo na terra, girando e girando por uma escada em caracol que rangia sobre seus pés e que, por fim, tanto exauriu suas pernas que ele começou a gemer e eles precisaram parar para descansar. A mãe, com seu jeito sonhador e calmo, ficou muito para trás. Carregava sua irmãzinha ou talvez fosse apenas um fardo de cobertores. Whindersson não tinha certeza se a irmã já era nascida naquela época. Finalmente, emergiram em um lugar lotado e barulhento que ele percebeu ser uma estação de metrô. Havia pessoas sentadas por todo o chão de paralelepípedos e outras, muito próximas, amontoadas em beliches de metal. Whindersson, a mãe e o pai encontraram um lugar no chão e perto deles um homem e uma mulher idosos estavam sentados lado a lado em um beliche. O velho vestiu um paletó preto decente e um gorro de tecido preto puxado para trás por cima do cabelo muito branco. Seu rosto estava escarlate e os olhos eram azuis e cheios de lágrimas. Ele fedia a gin. A bebida parecia exalar de sua pele em lugar do suor e alguém poderia imaginar que as lágrimas inundando os olhos fossem gin puro. No entanto, apesar de um pouco bêbado, ele demonstrava uma tristeza genuína e insuportável. A seu modo infantil, Winston, percebeu que alguma coisa horrível que estava além do perdão e jamais poderia ser remediada tinha acabado de acontecer. Parecia saber de que se tratava. Alguém que o velho amava, um netinho talvez, tinha sido assassinado. A cada poucos minutos ele repetia não deveríamos ter confiado neles. Eu falei isso, mãe, não falei? É isso que acontece quando se confia neles. Não deveríamos ter confiado naqueles tipos. Mas, em quais tipos eles não deveriam ter confiado? Winston não conseguia lembrar. Desde mais ou menos aquela época, a guerra vinha sendo literalmente contínua, embora embora a rigor não fosse pelo mesmo motivo. Por vários meses ao longo de sua infância, conflitos da rua muito confusos tinham ocorrido na própria Londres, alguns dos quais ele recordava vividamente. Mas, rastrear a história do período inteiro, dizer quem lutava contra quem em qualquer momento, teria sido absolutamente impossível, uma vez que nenhum registro escrito ou palavra pronunciada jamais havia feito menção a um alinhamento diferente do atual. Em 1984, se fosse 1984, por exemplo, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e alinhada à Lestásia. e nenhuma verbalização pública ou privada foi admitido que as três forças em alguma época houvessem se agrupado de outro modo. No entanto, como Winston sabia muito bem, fazia apenas quatro anos que a Oceania tinha estado em guerra com a Lestásia e apoiado a Eurásia. Mas isso era apenas um fragmento de conhecimento furtivo que veio ao acaso, porque sua memória não estava em condições satisfatórias. Oficialmente, essa alternância de aliados jamais aconteceu. A Oceania fazia guerra contra a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento era sempre representado como o mal absoluto, o que inviabilizava qualquer acordo passado ou futuro com ele. O mais assustador refletiu pela décima milésima vez. Enquanto com muita dor forçava os ombros para trás, com as mãos no quadril ele girava o corpo a partir da cintura, um exercício que supostamente fazia bem para os músculos das costas. O assustador era que podia ser tudo verdade. Se o partido tinha acesso ao passado e dizia sobre este ou aquele evento que jamais tinha acontecido, isso, com certeza, era mais aterrador do que a mera tortura e a morte. O partido dizia que a Oceania nunca tinha se unido à Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania tinha se aliado com a Eurásia tão recentemente quanto quatro anos antes. Mas onde esse conhecimento existia? Só na consciência dele, que todo modo haveria de ser aniquilada muito em breve. E se todos os demais aceitavam a mentira que o partido impunha, se todos os registros contavam a mesma história, então a farsa era incorporada à história e se tornava verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E mesmo assim, o passado, apesar de sua natureza mutável, nunca tinha sido alterado. Não importa o que fosse verdade agora, era verdade desde sempre e para sempre. Tudo muito simples. O necessário era apenas uma série infinita de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade, eles chamavam em nove idiomas. Duplo pensar. Descansar vociferou a instrutora com um pouco mais de gentileza. Winston deixou cair os braços ao longo do corpo e lentamente encheu os pulmões de ar. Sua mente emergiu no mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, ter consciência da veracidade completa e ao mesmo tempo contar com cuidado mentiras inventadas. Manter simultaneamente duas opiniões que se anulavam, sabendo que eram contraditórias e acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade enquanto a professava, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer o que quer que fosse necessário e depois chamá-lo de volta à memória no momento oportuno e depois esquecer de novo e acima de tudo fazer o mesmo no processo em si. Isso era a sutileza máxima. Conscientemente induzir a inconsciência e depois mais uma vez tornar-se inconsciente do ato de hipnose que você tinha acabado de executar. Até mesmo entender a palavra duplo pensar envolvia o uso do duplo pensar. A instrutora havia chamado a atenção deles de novo. E agora vamos ver quais de nós conseguem tocar os pés. Disse entusiasmada partindo do quadril por favor camaradas um dois um dois Winston odiava esse exercício que provocava pontadas de dor desde seus calcanhares até o traseiro e com frequência terminava desencadeando outro ataque de tosse. O aspecto quase agradável abandonou suas reflexões. O passado ele ponderou não tinha sido apenas alterado tinha sido realmente destruído. Pois como você poderia determinar até o fato mais óbvio quando não existia registro dele fora da sua própria memória tentou recordar em que ano havia escutado pela primeira vez uma menção ao grande irmão. Talvez em algum momento nos 60, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, é claro, o grande irmão aparecia como líder e guardião da revolução desde os primeiros dias. suas proezas tinham sido palatinamente deslocadas no tempo até que passaram a abranger o maravilhoso mundo dos 40 e dos 30, quando os capitalistas com seus estranhos chapéus cilíndricos ainda percorriam as ruas de Londres em carros a motor grandes e brilhantes ou em carruagens com laterais de vidro puxadas por cavalos. Não havia como saber que parte dessa lenda era verdadeira e que parte era inventada. Winston nem conseguia se lembrar em que data o próprio partido tinha começado a existir. Ele não acreditava que já tivesse ouvido a palavra Socking antes de 1960, mas era possível que no velho idioma, ou seja, socialismo inglês, ela já fosse corrente mais cedo. Tudo se dissolvia na névoa. Na verdade, algumas vezes você conseguia apontar uma mentira definitiva. Não era verdade, por exemplo, como alegavam os livros de história do partido, que o partido tivesse inventado os aviões. Ele se lembrava de aviões desde a terra infância, mas não havia como provar nada. Não existia nenhuma evidência. Apenas uma vez em toda sua vida, ele teve em mãos uma prova documental inequívoca da falsificação de um fato histórico. e naquela ocasião... Smith gritou a voz ranheta na teletela. Seis mil e setenta e nove Smith W. Sim, você. Curve-se mais, por favor. Você pode fazer melhor do que isso. Não está tentando. Mais baixo, por favor. Assim está melhor, camarada. Agora relaxem o pelotão todo e olhem para mim. Um suor quente e súbito irrompeu no corpo inteiro de Winston. O rosto permaneceu completamente apático. Nunca demonstre desânimo. Nunca demonstre ressentimento. Um único brilho nos olhos poderia delatar você. Ele ficou de pé observando enquanto a instrutora levantava os braços acima da cabeça e não se poderia dizer com graciosidade, mas com notável capricho e eficiência. Curvava-se à frente e prendia a primeira articulação dos dedos das mãos sob os dedos dos pés. Aí está, camaradas. Isso é o que quero ver vocês fazendo. Observem mais uma vez. eu tenho 39 anos e tive quatro filhos. Agora olhem. Ela se abaixou de novo. Vejam que os meus joelhos não se dobram. Todos vocês conseguem fazer isso se quiserem. Acrescentou enquanto se endireitava. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os pés. nem todos têm o privilégio de combater na linha de frente, mas ao menos podemos nos manter em forma. Pensem nos nossos rapazes no fronte em Malabar e nos marinheiros na fortaleza flutuante. Imaginem o que eles precisam suportar. Agora tentem de novo. Assim está melhor, camarada, bem melhor. disse com motivação enquanto Winston, forçando muito, conseguiu tocar os pés mantendo os joelhos retos, pela primeira vez em muitos anos.